O verão chegou a menos de uma semana, mas antes mesmo da estreia da estação do sol, deu pra sentir o calorão que podemos esperar para os próximos meses, né Rê? Muito! Ah, e não só apenas as pessoas que sofrem com as altas temperaturas não, viu? Os animais também têm seus desconfortos com os recordes dos termômetros, não é Rê? É, se no caso dos cães, algumas raças sofrem mais do que outras. E na dúvida, a ordem é não dar trégua na hidratação e nem no refresco dos pets. Neste sol de verão, sombra e água fresca nunca são demais, né? Pra gente e pros bichos também, como mostra a reportagem de Gabriela França. O verão tem feito as temperaturas baterem recordes em muitos estados. Época que pede um olhar atento aos nossos amigos de quatro patas. Tem que evitar o horário do pico, né? De calor de meio-dia, até umas duas, três horas da tarde. Sempre na hora que vou atravessar a rua, eu pego ali no colo. Molha, sempre molhar, assim, um pouco as patinhas, focinho, às vezes, quando tá muito calor. Água. Muita hidratação, passear em horários mais amenos, assim, não com tanto sol. E a gente procura caminhar pela sombra, sempre. Às vezes, o asfalto fica muito quente, aí a gente não percebe. E deixa ela pisar, aí pode queimar a patinha dela. Agora, em casa, tem ventilador, umidificador. É, os animais também são vítimas dos incômodos das altas temperaturas. O excesso de exposição ao calor intenso pode provocar a hipertermia. A hipertermia, ela é um aumento de temperatura corporal, além dos níveis considerados normais. Então, a gente considera uma hipertermia acima de 40 graus. Que o paciente entra no quadro de intermação, que é quando a temperatura sobe num nível que o próprio organismo não consegue compensar isso. Foi o que aconteceu com o cachorro do Guilherme. O vídeo divulgado nas redes sociais mostra o Nanuque já no estado extremo da hipertermia. Ele estava largadão no chão, então já fui metendo água nele com o ventilador de frente para já ir baixando a temperatura, que não resolveu, cara. Porque ele já deveria estar sofrendo isso há um tempo, né? Então, eu estava mais debilitado. Depois do atendimento médico, ficou tudo bem. Mas o susto foi grande. Vamos fazer a hidratação com soro, para ele se recuperar mais rápido junto com a medicação. Olha só como a carinha dele aqui já estava melhorzinha. E agora, como o Nanuque nunca passou por isso, cuidado redobrado. Olha só a felicidade do bichinho. Chega na hora do almoço todo dia, a gente molha o corpinho dele. E em seguida, já colocamos o ventilador de frente para garantir a refrigeração do molecão aí. Com a Bela e a Naomi, não foi diferente. Elas começaram a apresentar os sintomas mais comuns da hipertermia. Respiração ofegante e língua roxa. Eu levei elas no parque, estavam brincando, a temperatura é bem alta. Brincaram com outros cães, bolinha. E aí, em determinado momento, eu comecei a perceber a respiração muito ofegante, a língua muito enrolada, começando a ficar meio roxinha. E aí, eu coloquei elas na guia. E aí, eu percebi também que a gengiva estava branca. Rodrigo ainda esperou alguns minutos, na esperança de que os sintomas melhorassem. O que não aconteceu. E aí, eu entrei em contato com a minha veterinária de confiança. Ela falou para ficar paradinha com as cachorras ali, no local de sombra, o mais fresco possível. E tentar refrescar elas com água. Fiquei meio preocupado ali, porque é aquela coisa que a gente sabe que existe a possibilidade, mas quando acontece com a gente, você fica meio sem saber o que fazer. Mas aí, graças a Deus, deu certo. E a partir daí, eu tomei outros cuidados. A raça da Bela e da Naomi está entre as que mais sofrem com calorão, já que são cães braquicefálicos. A palavra é complicada, eu sei, mas as raças braquicefálicas são bem conhecidas. Bulldog, pug, shih tzu, boxer. Com o focinho achatado, muitos cães dessas raças encontram dificuldade com a respiração. Umas raças que têm o nariz mais achatado, o focinho mais curtinho, eles têm a narina normalmente menor, o espaço para passar o ar é menor, o pálato, que é o fundo da boca, é mais alongado. Então, mecanicamente, tem mais dificuldade para respirar. Então, o ar não entra, ele não se resfria, porque ele troca calor pela respiração. Além das raças de focinho achatado, os cães de pelagem mais grossa, obesos e idosos, também têm pré-disposição a desenvolverem a hipertermia. Eles são mais propensos a apresentar aumento de temperatura com mais facilidade e entrar em intermação. Ao primeiro sinal de que a temperatura está aumentando, eu preciso resfriar. Então, colocar no ambiente mais gelado, ou com o auxílio de ventilador, ou ar-condicionado, ou dentro do carro. Colocar uma toalha molhada, lembrando de nunca ser gelo direto, para eu não causar uma queda muito brusca de temperatura. E ir direto a um pronto-socorro. Agora, com a Naomi e a Bela, é assim. Passeios, só nas primeiras horas da manhã ou no fim da tarde. E a temperatura pode estar nas alturas. Mas a água, ah, essa está sempre fresquinha. Sempre água fresca, água gelada, gelo, como opção de enriquecimento ambiental. Brinquedinhos, alguns que eu coloco no congelador, eu ofereço para elas. Frutas frescas, né? As frutas que... Melancia, melão, essas frutas que a gente pode oferecer para eles, que também tem bastante água, então ajuda nesses dias mais quentes. E aqui dentro de casa, como eu tenho um espaço bacana no corredor, aquela brincadeira que eu ficava meio, tipo, ah, meia horinha jogando bolinha e tal, eu faço as mesmas brincadeiras, mas em períodos mais curtos. Esses são os cuidados que hoje em dia eu passei a tomar. Tchau, 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 tchau.